Boas pessoal, bem vindos ao 59º vídeo da apresentação oficial da maior coleção de videojogos portuguesa. Continuando com o meu vídeo de atualizações. Temos aqui James Pound 2, codename Robocod. É um jogo de plataformas. Genuinamente, para o Mega Drive. Somos um peixe espião. Ele funciona um pouco. O início do jogo faz-me lembrar muito o castelo do Castle of Illusion do Mickey Mouse. Uma seleção de portas. Entramos na primeira porta, depois a seguir a segunda porta. São os níveis. O primeiro, o segundo, o terceiro e por aí fora. Até chegarmos ao boss final. O personagem comporta-se mais ou menos como nos jogos do Mario. Saltamos em cima dos inimigos que muitas vezes são brinquedos, carros. cartas. Ursos Plus. Vários personagens. E ele depois tem esta capacidade de se esticar. Para se segurar, às vezes, a determinadas plataformas. É basicamente um jogo de plataformas. Mas é um bom jogo. É um jogo interessante. Eu penso que... Agora não, mas há uns anos atrás eu penso que cheguei ao último boss. Tem uma coisa curiosa. No primeiro nível, a primeira porta, ao entrarem na primeira porta, se virarem ao lado esquerdo, exatamente o lado oposto da seta, terminam logo o nível. O primeiro nível é extremamente fácil de terminar. E segue-se logo, diretamente, para o segundo nível. Eu, por acaso, nunca joguei o primeiro nem o terceiro. Existem três jogos desta série. Este foi o único que já joguei até agora. Temos aqui o World Cup USA 94. É um jogo de futebol. Isto tem a perspectiva deste jogo. É mais ou menos, basicamente, a do Itali 90. Eu já tentei jogar o jogo várias vezes. Eu não consigo... Não me adapto muito bem à forma de jogo. Não sei... Ele tem uns gráficos bons... sei lá... Não sei, eu não vou tanto pelos gráficos, mas a forma de jogar disto eu não me adaptei muito. Tem um menu feito por figuras que eu não gosto muito desse tipo de menus. Tem que-se ir aqui ao manual para ver o que é que aquilo significa. É curioso. É que este jogo está inspirado em todo o processo que foi o Mundial 94 nos Estados Unidos, que foi a apresentação ao grande público americano do soccer, que era um desporto que, para a maioria, não para todos, mas para a maioria, era desconhecido na América. E então, logo no início do livro, está o manual em que explica o que é o futebol. e o batismo soccer e as regras do futebol, que, para nós, pode parecer um pouco surreal, mas, realmente, este jogo estava direcionado então para o público americano, assim como foi o Mundial. e é, de certa maneira, uma apresentação do futebol na América. O jogo em si não achei nada de excepcional. A jogabilidade do jogo achei um pouco difícil. Já joguei, já voltei a jogar novamente, não consigo adaptar este jogo, não sei muito bem qual era a lógica. Mas tem umas boas animações. Ainda assim, é uma opção em relação aos Fifars. Temos aqui Megasweave, um shooter, por excelência, para Megadrive. Podemos usar dois veículos. Este helicóptero e também um carro de assalto. Se bem que o carro de assalto estamos um pouco limitados ao terreno. E quando há, por exemplo, pontes, temos que seguir exatamente pelas pontes. Não podemos seguir por mais lado nenhum. E ficamos muito limitados. E no carro de assalto podemos disparar em todas as direções. Mas eu acho que não é assim com o helicóptero. É um pouco mais preciso o facto de só disparar em frente. Não sei, eu adaptei-me mais a jogar com o helicóptero. É um shooter engraçado. Bastante engraçado. É curioso. Tem bosses interessantes. E tem um bom desafio. Bons gráficos. É o que se pede. É um bom shooter para a Megadrive. Temos aqui o Road Rash 2. Este bug, curiosamente, também tem três. Tem o primeiro e o terceiro. Eu nunca os joguei. Só joguei este segundo, já há uns anos atrás. Através de um amigo meu, que era fã de motociclismo. É um jogo curioso. Não é simplesmente um jogo de corrida. Temos uma barra de energia. Que é curioso. Que podemos perder se levarmos muita pancada. E temos pancada também para dar. Tem um espelho de outro avizor. Mas isso também era como ver nos jogos de F1. O que é interessante é que vamos avançando à base da pancada. Concevante os adversários que temos. E o objetivo, obviamente, que é chegar em primeiro lugar. Mas é um jogo engraçado. Por acaso gostava de ver como é que teria sido o primeiro e o terceiro. Porque nunca experimentei esses dois. Mas este é um jogo interessante. Um jogo de corridas. Com esta componente de bullying. Mas é interessante. Vemos aqui esta porcaria chamada Super Kickoff. Eu não consigo gramar a saga. A série Kickoff. Este apresenta uns gráficos melhores do que a versão da Master System. Mas a bola não se segura nos pés do jogador. E isso é impossível. A ideia por detrás disto é que, na vida real, as bolas também não estão seguras nos pés do jogador. Só que isto é um videojogo. E eu acho que é impossível controlar a bola se a bola não se segura nos pés do personagem. Pronto. Isto vai mais para além dos gráficos. Por acaso, neste caso, o World Cup USA 94 tem gráficos melhores do que este. Também é normal porque este jogo é mais antigo. Mas o problema deste jogo é a jogabilidade. O problema com a grande parte dos jogos é sempre a jogabilidade. E isto é quase injogável este jogo. Temos aqui Super Monaco GP. Não tinha este jogo ainda. Eu estive aqui a compará-lo com o Super Monaco GP2. Na verdade, pois, eu devia estar a falar deste. Mas, na verdade, agora vendo os dois, basicamente, Super Monaco GP2 é uma versão Deluxe de Super Monaco GP. Tem o Ayrton Senna a apresentar as pistas. No arranque inicial, vemos por cima da pista a nossa posição na grelha de partida. E o 2 tem melhores gráficos que o 1. Mas, basicamente, eles são jogos muito parecidos. Independentemente disso, nas opções, são jogos muito parecidos. Aqui temos o Torneio e o Super Monaco GP. Aqui temos o Senna GP e o Torneio, basicamente, e as opções. Basicamente, não vi grandes diferenças, assim, entre estas duas versões. E, realmente, ao optar por uma, optava, então, pelo Super Monaco GP2, porque, realmente, pelo menos pela parte gráfica. Em ambas está o fantástico Circuito do Estoril, que é sempre um prazer jogar nesse circuito que, infelizmente, foi retirado da Fórmula 1, infelizmente. E é sempre um prazer jogar o Circuito do Estoril destes jogos. Temos aqui o fantástico Street Racer. Este jogo de corridas é tão bom. Eu, quando vi este jogo pela primeira vez, aqui há uns anos atrás, não na Mega Drive, mas nas arcadas, lembrou-me, logo, uma série de televisão chamada Walkie Races, em que cada personagem tinha uma personalidade distinta. Havia um Frankenstein, havia uma menina, havia um tipo duro e por aí fora. Mas, não, isto é uma... Este jogo faz lembrar, um pouco, talvez, o Mario Kart. Mas com uma jogabilidade muito própria. Aqui também damos porrada nos nossos adversários. E, por acaso, aqui dura mais... Chegamos a estar par a par com eles durante vários segundos. E, de facto, quem bater com mais força ou com maior precisão, ganha o primeiro lugar. Também vamos apanhando vários itens. E o que é curioso é que, na pontuação final, nós, não só nos é atribuído uma pontuação por que chegarmos em primeiro, segundo e terceiro lugar, mas também por estrelas apanhadas, maior número de murros que damos, e a melhor volta. Isso é que é curioso. Chegar em primeiro lugar não é... Podemos chegar em segundo lugar. O importante é chegarmos à frente do personagem que, normalmente, alcança sempre o primeiro lugar. De resto, não é um jogo fácil. Tem uma condição muito própria. Nas curvas, além do cenário virar, o próprio carrinho gira sobre ele próprio. É muito engraçado. E, depois, estas versões da Mega Drive eram sempre muito... Traziam sempre mais qualquer coisa. Esta aqui traz um street racer futebol que, é engraçado, joga-se de um campo de futebol, simplesmente toca-se na bola e é mandar a bola para redes adversárias. E, na verdade, é um jogo de futebol muito melhor do que muitos que foram feitos para a Mega Drive. É curioso esta opção que tem aqui com o futebol. Há em campo aberto, há em campo fechado. É muito engraçado. Cada pista, cada jogador tem uma pista própria, como é a Habi tem muitos outros jogos, e é um jogo a experimentarem. Se tem uma Mega Drive, adquirem este título porque é um título excepcional. Muito bom. Não sei, mas faz-me muito lembrar o Mario Kart. Tenho agora aqui... Vou-vos falar aqui... A História dos Videojogos, do Ivan Barroso. Este grande maluco decidiu lançar em Portugal um livro dedicado à História dos Videojogos, à génese da indústria. E, realmente, está excepcional. Isto... Serás sempre... És um pioneiro, pelo menos neste campo, como historiador de videojogos. Eu gostei muito do livro. Depois vou ver se deixo aqui na parte de baixo os links para adquirirem o livro. Esta é a versão a cores. Existe uma versão a preto e branco. As matérias encontradas aqui, desde a localização do Santo Graal, à posição do Triângulo das Bermudas, aos assassinos do J. F. Kennedy. Encontrei aqui assuntos mesmo... Este livro contém assuntos mesmo muito interessantes. para além da história dos videojogos. Fala aqui em assuntos... Eu ainda só li o início do... Penso que só li os primeiros dois... Os primeiros dois capítulos do livro. Fala aqui de uma... Fala aqui de uma consola, de um clone... de um clone da Magna Box Odisseia, chamada Over... Over... Overcall... Feita em Espanha. Nunca tinha ouvido falar disto. E uma... E uma... E uma... Menção do Ralph Banner sobre a mesma, o criador da Magna Box Odisseia. E é excepcional. Realmente nunca tinha ouvido falar desta... Desta versão pirata da Overcall. Interessante. Depois falar aqui de outros assuntos, que também são interessantes, mas que, por acaso, eu já tinha ouvido falar, como, por exemplo, o crash... da indústria em 1977. E depois deu um salto. Eu não vou aqui muito inicio. Se não me engano vou aqui nesta parte. O livro é muito colorido. E, epá... este rapaz... ao ter tido esta... este trabalho todo a ter feito isto. Realmente... Existem muitos livros no mercado sobre as histórias dos videojogos. E... e muitas vezes... uma pessoa pensava... porque é que não há nada em português. Agora está aqui este em português. Acho que devíamos apoiar o eBay e adquirir este livro. Realmente eu... Eu gosto muito do... Pelo menos até gostou de ler. Vou aqui nesta página ainda. Mas dei aqui um salto. Para a página... Se não me engano... Olha para a página... Dei aqui um salto para a página... 83... Exatamente. Que fala aqui da Timex Portugal. Muito interessante. Está aqui uma parte dedicada, então, à nossa produção nacional do Timex... Deste que está aqui. Nossa produção nacional do Timex 2068. TC 2068. Este está aqui. Engraçado. Eu já o tenho aqui em casa... Há uns anos. Eu ainda não o experimentei. Ainda não o experimentei. Ah... Nem se esquece se ele está a funcionar. E temos aqui um computador... Made in Portugal. Ele tem... Não sei como é que isto funciona exatamente. Ele tem aqui um cartucho. Um emulator do próprio Spectrum. Ah... Ainda tenho que ver se tenho isto a funcionar. Isto foi mudado já há uns anos atrás. E tenho que experimentar isto. E realmente eu penso que esta... Esta peça sobre a Timex Portugal, penso que é mesmo única. A nível de livros. Não está mencionado... Se calhar em ladrinho. Está só mencionado aqui. E muitas outras informações. Isto basicamente... Fala aqui... Da indústria desde 1972. O início da Magma Box Odisseia. Até... Tem uma pessoa que está a tentar encontrar... Encontrar aqui... Até aos finais... Até à quarta geração... É pá... Sei que até à Master System Nash... Ah... Agora não consigo encontrar... É sempre... Está aqui... Desde 72... Até... Desde 72... Até ao início dos anos 90. E... É pá... Pelo menos o que estou a ler até agora... Isto cronologicamente está a contar... Todas... Estou a contar várias histórias... Da indústria... E está a ser excepcional. Ah... Portanto tem aqui um item... Ah... Made in Portugal... Ah... A adquirir. No... No... No...